Bem, vamos continuando, bom dia, mais um vídeozinho para vocês, só que agora a gente vai estar falando do nosso conteúdo de dramática. Quando a gente ainda estava aqui juntinhos, todo dia, que nem diz a história, a gente misturava, nós estudamos a sílaba tônica, até as atividades que vocês levaram para casa, falavam sobre isso, falavam sobre a sílaba tônica. Vocês sabem que a sílaba tônica, ela é a sílaba mais sólida da palavra, mas a gente tem que classificar essa sílaba tônica em três tipos diferentes. Nós temos que saber quanto ela é oxígona, quanto ela é paroxígona e quanto ela é pró-paroxígona. A sílaba tônica, ela sendo a última, a palavra é oxígona, certo? Então, toda vez que você quiser descobrir qual é a palavra, a sílaba tônica de uma palavra, você tem que pronunciar ela. Ou bater um palco, como a gente te ensinou, ou você pronunciar ela. Por exemplo, a palavra já é caré, porque ela já está acentuada. Está de cara aqui, que a sílaba tônica é acentuada. Mas se ela não é acentuada, é só você pronunciar. Por exemplo, anta, laranja, a sílaba que você demorar mais, vai ser a sílaba tônica. Então, quando essa sílaba que você demorar mais, ela for a última, ela vai ser oxígona. Quando ela ser a penúltima, a que fica no meio, ela vai ser paroxígona. Quando ela for a que fica no início, ela vai ser paroxígona. Por quê? Quando a gente vai contar a sílaba tônica, nós não contamos do começo para o final. Nós contamos do final para o começo, do frente para trás. Ó, jacaré. A última é o quê? Jacaré. Ela vai ser o quê aqui? Oxígona. Ó, laranja, laranja, ó, qual é a sílaba tônica? Ela não está, mas a gente consegue descobrir qual é a sílaba tônica. Qual a sílaba tônica da palavra laranja é lã? Ela é a penúltima, ela está no meio, ela é a penúltima e ela é a paroxígona. Aí você pode dizer, tia, a palavra é a paroxígona, só quando ela vem com o meio? Não. Ela não é só quando vem com o meio, não. Deixa eu dar um exemplo para você para falar com a onça. Ó, onça, última, penúltima. Nesse caso, ela é penúltima, ela é o quê? Paroxígona. Viu? Compreenda, presta atenção na parábana, a minha acima está com mais forte. No caso de laranja, ela vai estar no meio e ela é penúltima e ela é paroxígona. No caso de onça, ela vai estar aqui no início da palavra onça. Mas não esqueça que nós contamos a sílaba de frente para, de trás para frente. Por exemplo, ó, última, penúltima. Ó, última, penúltima. Nós temos que descobrir a classificação das palavras quanto à sílaba tônica pela pronúncia. Viu? E aí você vai descobrir. E a paroxígona, ela é a ante-penúltima. Ó, ó, óleos. Ó, se eu não vou te ajudar. Eu poderia ter colocado aqui, lâmpada. Ó, aqui já está na cara, a palavra está acentuada. Geralmente, as palavras pró-paroxígona, elas são acentuadas. Aí vocês vão ter dificuldade, certo? Então, eu queria dar só uma pequena revisão para vocês, né, sobre a sílaba tônica, que é um conteúdo que vocês já viram antes, certo? Que vocês já estão fazendo as atividades aí na sílaba tônica. E agora a gente vai entrar em sinais gráficos, certo? E aí